A revitalização da Praça Antônio Pereto incluiu um amplo trabalho de limpeza e pintura com a ajuda da sociedade civil, tornando-a mais agradável e convidativa. Além disso, foi realizada a troca de toda a iluminação da praça, proporcionando mais segurança aos frequentadores, especialmente durante a noite. A administração municipal faz um apelo aos moradores do bairro Francisco Garofalo e a comunidade em geral para que colaborem na preservação da Praça Antônio Pereto. O cuidado e a preservação deste espaço são fundamentais para garantir que ele continue a ser um ponto de encontro e lazer para todos. A Prefeitura de Mococa reitera o seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos e continuará trabalhando para melhorar os espaços públicos e atender, assim, as necessidades de toda a comunidade.